Quantas vezes, como agora, a reunião se estendeu Até que chegou a aurora e nos surpreendeu As estrelas testemunham nosso amor e semelhança Boa noite, meus amigos, boa noite, vizinhança Prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais Pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes mais Pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes mais